Eu vejo o Natal quando vai para o teu nariz, parece a rena, o Rodolfo. Este nariz de batata é bem grande. É porque ele está sendo a cabeça abafada com os chapéus. Somos os dois natalícios, Diogo. Olha, até tens o pelo e tudo da rena, olha aqui. Sim. Espera aí. Ficaste o meu girar aqui, assim. Eu sei tudo, acho que esteja assim. Já, deixaste a cara assim que esteja assim. Diogo, olha as minhas maminhas. Ai Diogo, ai. Ai Diogo, vindo por cima e partiu-me. Olha, e parti. Eu parti um braço tanto, 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 que fui ao prazer este braço três vezes. É a minha. Ah, estás em espera de jantar-me. Diogo. Ai que delícia. Já vou lavar agora. Até cheiro agora. Não, não. Olha, eu vou cair de boca. Eu vou cair de boca. Diogo, Diogo. Tu é que gostas disso? Não, mas não é assim. Diogo, não é vestida de lavada. Diogo. Diogo. Diogo, não é vestida de lavada. Diogo. Olha o meu... Ai Diogo, que isto não está limpo. Diogo, que isto não está limpo. Diogo. Ai o meu casaco de pelos, Diogo. Ai Diogo. Ai o meu casaco de pelos, Diogo. Ai Nossa Senhora. Ninguém vai pegar o outro. Ninguém vai pegar o outro. Diogo. Ai. Ai Diogo. Agora faz-me um favor. Por favor, sacode-me o casaco, Diogo. O que é que fizeram, Tuxa? Levaram-me na... Fizeram aquela brincadeira que gosto imenso. Pois vestida. Helena, você também...